A seleção brasileira segue viva na Copa do Mundo FIFA 2018. Até agora não tivemos grandes sustos, com exceção do primeiro jogo, naquele empate contra a Suíça. A seleção mostra um bom futebol, mas ainda precisa melhorar em alguns pontos. E além disso, conta com alguns desfalques para as próximas partidas. Mas a grande pergunta é, o Brasil é um dos favoritos para ganhar Copa? A resposta é sim. E agora você confere os 5 motivos para acreditar no Hexa do Brasil. O primeiro motivo é tradição. Já estamos cansados de saber que a seleção brasileira é a única pentacampeã do mundo. Mas a verdade é que isso pesa sim. Principalmente quando se vai enfrentar adversários com um pouco menos de expressão. O fato do Brasil estar recuperando um bom futebol e jogar com 5 estrelas no peito, automaticamente obriga o adversário ter um pouco mais de respeito sobre a nossa seleção. Isso poderá ser muito importante, por exemplo, no confronto das quartas de final, já que o nosso adversário não tem nenhum título da Copa. Mas também é um ponto a ficar esperto, porque geralmente equipes que jogam contra times de mais tradição costumam se fechar um pouco e isso já se mostrou ser uma das dificuldades da seleção brasileira, mas que vem sendo corrigidas. Portanto, mais do que nunca, em uma Copa do Mundo, vale muito a expressão peso da camisa. O segundo motivo é a eliminação das favoritas ao título. A gente tinha quatro grandes seleções favoritas. Dentre elas, duas já caíram. A Alemanha precocemente na fase de grupos e a Espanha caiu nas oitavas para a Rússia. Restam Brasil e França nessa disputa de favoritismo. Mas ainda nos restam quatro seleções que eram tidas como possíveis surpresas para ganhar essa Copa do Mundo, sendo que duas já caíram, no caso a Argentina e Portugal. Ainda estão vivas na briga Bélgica e Uruguai, que inclusive devem ser adversários do Brasil caso o Brasil vá avançando de fase. Então, querendo ou não, o Brasil não deve ter caminho nem um pouco fácil para chegar até a grande final. Mas é aquilo que se diz. Time que quer ser campeão não escolhe adversário. O terceiro motivo são as individualidades da seleção brasileira. Não é só de tradição que vive um time. Nós temos jogadores de altíssimo nível mundial. Que o diga o Minho Ney. Neymar que vem melhorando jogo após jogo e se mostra realmente um craque decisivo para a seleção brasileira não de hoje, mas há um bom tempo. Filipe Coutinho também chama para si a responsabilidade nos momentos cruciais da seleção. E não podemos esquecer, claro, da nossa dupla de zaga, Thiago Silva e Miranda, que até agora vem sendo o grande destaque da seleção brasileira. Além disso, temos a entrada de alguns jogadores que vão suprindo necessidades da nossa seleção, como Fagner, Danilo e Filipe Luiz, que estão entrando bem. Claro que ainda não conseguem acompanhar o mesmo nível dos titulares, mas estão fazendo bem o seu papel. E existem dois casos específicos de individualidade do nosso time que podem sim também decidir para a gente. O primeiro deles é o Willian, que não vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, mas jogou muito bem as oitavas de final no segundo tempo e que se manter esse ritmo, com certeza, vai ser muito importante para a seleção brasileira, principalmente por ele ter a capacidade de equilibrar um pouco mais o jogo do Brasil para que o Brasil possa jogar no mesmo nível pelos dois lados do campo. E o outro nome é Roberto Firmino, que vem sendo um dos melhores atacantes do mundo na atualidade e atualmente não vem sendo titular na seleção, mas quando entra, vem muito bem, inclusive já despertando aí, o clamor nacional para que ele venha a ser titular na seleção brasileira. O quarto motivo é nada mais nada menos que Tite, ou a comissão técnica por inteiro, temos que ser justos nesse caso. Primeiro por conta das boas variações táticas que a seleção brasileira vem conseguindo colocar em campo. Dependendo do momento, o time consegue se fechar bem com a defesa muito bem postada e sólida, e em outros momentos o time consegue tocar bem a bola, variar jogadas e fazer tabelas no ataque. Claro que tivemos uma boa evolução durante a Copa do Mundo, mas desde o início o Brasil já vem com uma ótima proposta tática para dentro do jogo. O total controle emocional do elenco também é um ponto muito positivo da comissão técnica brasileira. O time raramente se perde dentro de campo, e mesmo em momentos difíceis consegue manter a calma na maioria dos casos e fazer jogadas que sejam mais eficientes. Além disso, o Tite tem uma ótima característica de proteger seus jogadores. Ele sempre tem a resposta certa, na hora certa, no tom certo, para a pessoa certa durante as entrevistas, e consegue sempre assumir a responsabilidade, tirar um pouco das responsabilidades dos jogadores, em alguns momentos de uma forma meio leviana, mas que realmente pode ser importante para que tenhamos uma blindagem um pouco melhor no nosso elenco. Outro fator muito interessante é que Tite vem se mostrando mais ousado do que o normal nos últimos jogos, fazendo substituições que antes eram meio que impensadas na seleção brasileira, e até mesmo arriscando jogar com dois centro-avantes em certos momentos. Isso pode ser muito importante, pois o técnico não pode ter medo de mudar quando o assunto é vencer um jogo. Por falar em mudanças, o Tite também vem acertando bastante na maioria das substituições. Eu disse a maioria porque algumas substituições precisam ser feitas e ainda não foram feitas, e em alguns momentos existem algumas apostas meio inexplicáveis, mas na grande maioria dos casos o Tite vem mexendo muito bem no time, e o mais importante, quando ele muda ou quando ele deixa de mudar em algum momento do jogo, essa decisão dele vem surtindo um efeito positivo durante a partida. Por fim, é de se destacar também um bom preparo físico da nossa seleção, que não vem demonstrando sinais de cansaço absoluto em nenhum dos jogos até o momento. É muito importante que haja esse controle, principalmente em jogos de mata-mata, já que nós temos a possibilidade de enfrentarmos uma prorrogação e os pênaltis também. E por fim, mas não menos importante, o quinto motivo para se acreditar no Hexa do Brasil, é a evolução da nossa equipe, tanto dentro da Copa do Mundo, quanto no próprio futebol nos últimos anos. O time evoluiu muito taticamente com a chegada do Tite, e durante a Copa do Mundo nós podemos ver muito disso, como já foi citado anteriormente. Temos ótimas variações táticas, e o time obedece muito bem quando é necessário. Além disso, o time passou a jogar de uma forma mais equilibrada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não é um time totalmente retrancado, e nem um time que ataca a todo momento, mas é um time que faz isso bem na maioria do tempo. O grande destaque, obviamente, é a nossa defesa, que tem uma solidez muito boa. Mas o ataque também vem melhorando bastante, principalmente durante a Copa do Mundo, onde deixou de atacar extremamente pela esquerda, e passou a atacar também pelo lado direito. Isso passa muito pela evolução do próprio Neymar, que passou a jogar mais para o time, prender menos a bola, e tomar decisões bem mais inteligentes, assim como a gente sabe que ele tem capacidade. Essa evolução também se dá pela gana que os jogadores têm dentro de campo. Muitos têm aquele sentimento de sede de vingança pelo 7x1 na Copa passada, e todos também não foram campeões de grandes competições, a não ser a Copa das Confederações com a seleção brasileira. E também temos a evolução, eu diria que mais nítida nesse time, que é a evolução emocional. O time brasileiro tem um equilíbrio emocional muito bom, e muito acima do que era visto na Copa passada e até há alguns anos. Portanto, esses são os fatores que podem fazer você acreditar que o Brasil vai ser hexa em 2018. Claro que o futebol é uma caixinha de surpresas e tudo pode acontecer, mas o que a gente pode ver é que realmente a seleção está no caminho certo. Quero ouvir a opinião de vocês nos comentários sobre essa questão. Vocês acreditam no título do Brasil? Sim? Não? Por quê? O que mais te motiva a acreditar no hexa da seleção brasileira? Conto com os comentários de vocês, se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse, e deixa o like, porque se esse vídeo tiver muitos likes, a gente vai fazer uma nova série nesse estilo sobre vários outros assuntos. Fechou? Um abração, tamo junto, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho